Pedro Henrique Martins Soares é o nome do primeiro homem preso, suspeito de participar do assassinato dos advogados Marcos Aprígio Chaves e Franck Alessandro Carvalhais de Assis. Marcos e Franck foram mortos no escritório deles na última quarta-feira, no setor aeroporto em Goiânia. Os assassinos se passaram por clientes e chegaram a simular um assalto. Pedro Henrique tem 24 anos e foi preso às seis e meia da manhã na região metropolitana de Palmas, no Tocantins. Segundo a polícia, Pedro é um dos homens que aparece nas imagens nessa moto, próximo do escritório dos advogados logo depois do crime. Os assassinos fogem em uma moto vermelha, que logo depois é encontrada pela Rotam, na Rua 3, no centro da capital. A moto foi adquirida em um leilão e não tinha autorização para rodar. O veículo não tinha registro de furto e seria de Formosa, em Goiás. A moto agora está no pátio da Delegacia de Homicídios. Pedro Henrique já tem várias passagens pela polícia. Ele já foi preso por homicídio, porte legal de arma de fogo e formação de quadrilha. A polícia também descobriu que o suspeito já havia sido contratado para matar outra pessoa antes dos advogados. As investigações apontaram que os assassinos se hospedaram nesse hotel, aqui na Rua 4, na região central de Goiânia. Eles chegaram aqui no domingo e ficaram hospedados até quarta-feira, dia do crime. Depois de matar os advogados, os criminosos abandonaram a moto também na região central. Voltaram para o hotel, pegaram as coisas e fugiram. Segundo a polícia, essas imagens mostram quando os assassinos dos advogados deixam o hotel no centro da capital. Os dois homens saem tranquilamente e carregam malas. Eles entram em um carro que parece ser de transporte por aplicativo. Ainda segundo a polícia, o comparsa de Pedro Henrique deve ser preso a qualquer momento. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás acompanham as investigações de perto e aguardam a prisão de todos os envolvidos. De janeiro até agora, cinco advogados foram assassinados no estado. Muitas pessoas pensam que a área do direito mais perigosa seria a área criminal. Eu discordo, até porque nós sabemos que muitos casos que têm ocorrido no Brasil, nem todos são da área criminal. Nossos colegas eram civilistas, então não existe uma área que fala assim, é um criminalista, é o que mais sofre. Obviamente, dada a circunstância dele mexer com pessoas mais perigosas, faz com que a área seja um pouco mais perigosa. Mas todas demandam um certo risco. Pois é, eu volto fazendo uma pequena correção, assim como eu disse na reportagem. A idade do Pedro Henrique, o primeiro preso, não é de 24 anos, ele tem apenas 21 anos e já com vários crimes. Está marcado para amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no Complexo de Delegacias, a apresentação desse preso. Esse preso que pode chegar aqui a qualquer momento. Os presos, já que nós temos a informação de que o outro, o Jaberson, também foi preso e eles estão vindo aqui para Goiás.